Eu sou Ana Lígia Scott, sou professora titular na FABC, pertenço ao Centro de Matemática, Computação e Cognição, mas eu interajo muito mais com o pessoal da Física e da Biologia do que com o próprio pessoal da Computação. Esse laboratório aqui é um laboratório de Biologia Computacional e Bioinformática, agora a gente está rebatizando o nome para Biofísica Teórica e Biologia Computacional, e ele é um laboratório bastante interdisciplinar. Então, eu tenho aqui gente que veio da Física, gente que veio da Química, gente que veio da Engenharia, gente que veio da Computação, da Biomedicina, da Farmácia, da Matemática e agora até Jornalista a gente tem aqui, porque a gente começou a fazer alguns trabalhos sobre a questão de divulgação científica e esse problema de fake news na mídia social e tudo mais, que é uma nova linha que o laboratório está abrindo. Mas as nossas linhas principais e as primeiras, as mais tradicionais, são na área de desenvolvimento de ferramentas de bioinformática, e aí geralmente os alunos que vêm com foco mais de computação acabam indo mais para essa sub-área do laboratório, e aí a gente tem uma outra área que é mais focada nos sistemas biológicos. A maior parte dos processos biológicos em uma célula envolve algum tipo de proteína, e a gente trabalha principalmente com a biologia estrutural de proteínas. Então, tem uma linha grande nossa, que foi a primeira e a mais tradicional, que é tentar entender sistemas, os mecanismos moleculares envolvidos com algum tipo de doença, ou algum ciclo metabólico no organismo, e entender as estruturas dessas proteínas, como é que eu posso buscar um inibidor, que possa ser um possível candidato a fármaco no futuro. A gente tem um projeto que a Simone, que é pós-doc, começou a conduzir ele num doutorado, que ela estudou uma proteína que está relacionada com a diabetes, a DPP4, aí ela conseguiu vários resultados ao longo do doutorado, aí o pessoal da química aqui da UFABC ajudou a sintetizar esse composto, o pessoal da USP, foi em conjunto com a USP também, o pessoal da USP, lá da Zona Leste, ajudou a gente, coordenou o projeto com a gente, a parte de em sílico, computador, todos os nossos ensaios são em sílico, em computador, e aí teve um pessoal experimental que fez os testes da eficiência desse composto, em vitro, aí propôs algumas alterações, aí pediu algumas alterações, voltou para a Simone, ela fez isso, propôs em sílico novamente essas alterações, e agora a gente vai tentar novamente, se passar no teste em vitro, pode ir para teste em vivo, e depois pré-clínico, né? Então, o processo de busca de um medicamento é um processo muito longo, né? Esse projeto já é um projeto de seis anos, sete anos que a gente está trabalhando nele, mas tem outros projetos que a gente não busca um inibidor, nem medicamento, a gente busca entender, né, com quem aquela proteína interage, por que que ela interage, um artigo recente que a gente publicou, foi o estudo, a dopamina, transportador de dopamina humana, né, nas células nervosas, ela é extremamente importante, mas a gente conseguiu mostrar alguns mecanismos moleculares, explicando por que em algumas situações, o fluxo de dopamina aumenta, ou diminui na célula, então, e é sempre em sílico, né, aqui na tela do meu computador tem uma imagem de uma proteína que a gente está estudando em conjunto com o pessoal da física, do CCNH, e é tudo sempre tentando entender o aspecto básico biológico, a pesquisa básica biológica, ou buscando algum possível candidato, compound lead, para ser um candidato a uma droga, né, ou desenvolvendo ferramentas, por exemplo, o Glauco está desenvolvendo um modelo de aprendizagem, deep learning, para refinar dados que venham de DOC molecular, de proteína ligante, e agora, recentemente, no ano passado, teve uma aluna que defendeu um mestrado em, a gente ficou interessado com a questão do fake news sobre vacina, né, e como isso estava criando polêmica nas redes sociais, e ela fez todo um estudo, coletando dados do Twitter, sobre isso, para a gente ter uma análise de como isso estava, influenciando a taxa de vacinação, como isso, né, porque isso também acaba espalhando fake news sobre ciência, então a gente acha que também é importante entender isso, para até melhorar a forma da gente divulgar a ciência para a sociedade. é, é, ó, 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 ó,